Me conta, a sua vida já passou por grandes transformações? Às vezes nós ficamos com receio das mudanças, mas transformar também é sinônimo de modificar e uma reviravolta pode fazer muito bem. A transformação é o tema de hoje do nosso quadro Papo de Poeta. Boa tarde, Vilton Santos. Seja bem-vindo ao Ver Mais. Muito boa tarde, que bom estar aqui novamente com você. Novamente, boa tarde, Walter Caetano, nosso violinista que sempre acompanha o Vilton. Nos dá honra com o seu som, né, Vilton? As coisas ficam mais bonitas, né? Com certeza. Ao som do violino de Walter. Quero saber se você já vivenciou muitas transformações na tua vida. Certamente, 2020 foi um ano transformador para o mundo, né? O divisor de águas, né? Foi o divisor de águas. E para mim não foi diferente. Eu tinha acabado de assumir a CDL, a presidência da CDL. E a pandemia começou um mês depois. E também eu tive que ressignificar a minha entidade, reinventar a minha empresa, passei por uma grande transição pessoal e tive muitos ensinamentos. E nesse ano eu comecei a fazer yoga, fiz um ano de prática de yoga. Eu fiz alguns retiros espirituais e comecei a cuidar muito do corpo, da mente, do espírito. Foi um processo de coaching também transformador. E foi num retiro espiritual, no Chantigaia, lá em Campo Alegre, que eu encontrei muitas respostas. E você acaba despertando uma outra forma de ver a vida. E muitas coisas que a gente via de uma forma começa a perceber com uma visão diferente, né, Wilton? Certamente. E nesse retiro espiritual, éramos em 23 pessoas de vários lugares do país. E parecíamos irmãos, assim, sabe? Fomos conectados para aquele momento. E aquilo foi tão inspirador que eu compus uma poesia exatamente para homenagear aquele momento onde eu encontrei essas respostas. Pois então. E é exatamente essa poesia que eu vou declamar agora ao som do violino de volta. Era isso que eu ia te pedir para você declamar a poesia para nós hoje, então. Ela chama Ilumina e Inspire. Há no universo forças de amor indescritíveis, que conectam em linhas mágicas e invisíveis almas que vibram e cantam na mesma essência, corações que pulsam ritmados na mesma frequência. E assim vivemos o retiro como amigos e irmãos, buscando uma nova percepção do mundo para a nossa evolução, num ambiente de muito carinho e grande acolhimento, aprendendo com as vivências e absorvendo o conhecimento. E através das criações de novas conexões em nossas mentes, iremos ressignificar o que temos dentro da gente, nos tornando os seres humanos mais elevados e iluminados, reforçando a luz de quem se sente fraco e apagado. Que nossos espíritos carreguem consigo uma grande certeza. Nós podemos ser ainda melhores e inspirar muita pureza, construindo pontes, oferecendo afeto, praticando o bem, distribuindo sorrisos sempre que preciso, sem importar a quem. Sejamos todos eternos e fraternos aprendizes da vida. Sejamos todos alunos fecundos da jornada vivida. Levemos em nosso peito todo o respeito ao nosso irmão, oferecendo nosso abraço, nossa amizade, nossa melhor versão. Ainda, Vilton, eu adorei. Já tinha, gente, né? Porque o Vilton envia para nós antes, então a gente tem a oportunidade de ler antes. E quando eu li, olha, ela é realmente inspiradora. E eu fiquei imaginando em que momento que você havia escrito, né? Essa poesia, porque realmente, agora, como você já explicou, faz todo sentido. Faz, faz todo sentido. O aprendizado foi muito grande, foi uma troca de experiências maravilhosa. E eu declamei algumas poesias durante o retiro e falei ao final, né, de que eu iria realmente compor um novo poema em homenagem àquele momento que foi tão especial para todos nós que estávamos lá vivendo aquela experiência. Que maravilha. E o vídeo-poema, Vilton? O vídeo-poema também é de 2020, né? Falando desse ano que foi tão transformador para todos nós. E sabe que eu estava vendo ele há pouco e ele me tocou, digo, nossa, eu acho que esse é um dos poemas mais bonitos que já compus, porque eu estava tão tocado e tão inspirado, né? Ao final de 2020, com todos esses aprendizados, todas essas lições, que realmente ele ficou muito interessante. E o vídeo-poema, né? A construção, que é da Camila, de Concórdia, né? Eu mando um briefing para ela, mando a declamação e a poesia, e ela, então, coloca as imagens. E ficou muito legal. Então, a gente vai ver agora. Se foi 2020, que vem o seguinte. Se foi 2020, que vem o seguinte. Em 2020, não só sobrevivi, nele também me redescobri e amadureci. Vivi momentos extremos, quase insanos, com perdas e conquistas se revezando. Melhorei, me superei e me recriei. Tirei forças de onde nem eu sei. Em 2020, ardi no fogo, mas aprendi a jogar o jogo. E foi nos instantes de dor, medo e aflição onde mais senti o poder de Deus em meu coração. Percebi a força transformadora de uma grande amizade e que nada substitui um bom amigo e sua lealdade. Em 2020, cresci na dificuldade e encontrei novas verdades. Alcei meu voo solo, meu decreto de liberdade. Fraquejei em vários momentos, mas decidi ser dono de meus pensamentos. relutei com a insegurança de um menino, mas resolvi assumir de vez o meu destino. E já que a vida tem as cores que a gente pinta, decidi pintar um lindo quadro, com a melhor tinta. Então vá 2020, eu fico aqui, com a certeza de que renasci, de que me tornei uma nova e melhor versão. Por isso, muito obrigado. Você tem a minha gratidão. E aceito e respeito. Agradeço pelo recomeço. Vá 2020, e honro a cada dia que levanto, por ter me transformado, me inspirado, e me ensinado tanto. Nunca deixe de agradecer Nunca deixe de agradecer Nunca deixe de agradecer Um dia comum Inspirador, hein? Reflexivo. Quem quiser conhecer o teu trabalho, acompanhar, comprar o livro, acompanhar os poemas, os videopoemas, Wilton, como faz? É só seguir o Rimas e Versos da Alma. Lá tem vários videopoemas como esse, poesias, mensagens inspiradoras. E é só mandar um direct que a gente pode marcar também a entrega do livro, que já vai ser entregue, né? Com direito a uma bela dedicatória e o abraço do poeta. Muito obrigado pela presença, tá? Muito obrigado por trazer poesia e inspiração ao nosso programa. Até a próxima, Miranice. Até a próxima. Daqui a duas semanas estaremos aqui. Até daqui a duas semanas.